Opa, vamos lá. Vocês que nunca viveram, que nem sequer souberam, que nunca se perderam pra se achar. São vocês que nunca se sentiram, que nunca se ouviram, que nunca se ouviram a se atacar. São vocês que nunca fizeram nada, que nunca mudam de estrada, que nunca sonharam em poder voar. São vocês que vivem a vida em luta, que nunca se deram conta da lua que envolve o mar. Vocês que nunca sofreram, que nem sequer puderam, que nem mesmo erraram pra acertar. São vocês que nunca enfrentaram, que nem sequer ousaram, que nunca ousariam olhar. São vocês que nunca fizeram nada, que nunca mudam de estrada, que nunca sonharam em poder voar. São vocês que vivem a vida em luta, que nunca se deram conta da lua que envolve o mar. Por que não são os criadores de uma nova lei? Por que não são os filósofos da nova era? Pois o mundo ainda espera Alguém que venha encontrar a cura Pois o mundo ainda procura Alguém Que saiba amar Por que não são os criadores de uma nova lei? Por que não são os filósofos da nova era? Por que não são os filósofos da nova era? Pois o mundo ainda espera Alguém que venha encontrar a cura Pois o mundo ainda procura Alguém Que saiba amar Para ver É É Ó Ó Vá Ó Ó Ó Ó Abertura